Música Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por menos quantos metros alcanza a subir 1? Vamos subir uns 200 metros, olha onde está Nos tocou uma muito boa térmica Vamos estirar a câmera, por favor Levanta o click, este de este lado E estira E o outro lado Como? Como? Ah, não estamos voando até 6 ou 7 horas Sem parar? Sim O que? O que? O que? O que? Hum as tropas particulares E que distância se pode viajar? Ah óh, não estamos doğrando até 100 ou 120 km direita É, que loucura Isso, baixa, baixa Sube as pernas, baixa, baixa E baixa a câmera Isso Eu ia daria a ideia Que tal, Edgar? Muito bem Olha, a mão esquerda, Caicedonia, Edgar Ah, ok Armenia Barcelona Que vai de frente Isso, isso que vai da amarillo a que é? Como? Isso que vai da amarillo a que é? O que é? Isso que vai da amarillo Isso é maiz É cultivo de maiz O aparelho que está sonando... Nos marca se ganamos altura ou perdemos altura. É um jeito de ver. É um jeito de ver o sonido. Como? É um jeito de ver o sonido que ele faz. Sim, estamos perdendo altura. Aí vamos subindo. E quando pita intermitente, ele vai ganhar. Olha esse cachorro aqui no frente. E se vê? É um jeito de ver. É um jeito de ver. Aí está subindo a térmica. Aí vamos a chegar nós e vamos a coger. Já não a encontramos. Vamos a sentir. Casi le chegamos. É um jeito de ver. Aí nos metimos na térmica de eles. Aí nos metimos. E aí Agora temos um jeito de ver. Como? Como com a do sede... Ah, sim. Lóg Entonces é um jeito de ver. Ah, sim. É um jeito de ver se consegue subir altura. É um jeito de ver. É um jeito de ver. E aí É um jeito de ver. Obrigado.